Três pessoas, entre elas uma grávida, foram socorridas depois de uma batida entre um carro e uma moto na BR-116, à altura de Santa Rita de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a grávida que estava de sete meses era garupa da motocicleta. Nosso Deus! No acidente, o motorista do carro e o condutor da moto também ficaram feridos. Olha lá, a pancada. A mulher se queixava de dores nas costas e também na região lombar, né? O condutor do carro foi socorrido pelo SAMU, nosso serviço de atendimento médico de urgência. Já o motocicleta foi socorrido pela ambulância da Prefeitura de Santa Rita de Minas e a garupa pela unidade de resgate dos bombeiros até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Que todos se recuperem, enquanto há um susto aí para a grávida, né? Ah, é um susto muito grande, né? Muito grande.